Música Eu sou a Letícia, eu sou formada em jornalismo pela UFSM e sou repórter aqui no jornal Alto Uruguai. Hoje em dia as pessoas estão sendo bombardeadas por muita informação na internet. Só que a gente precisa levar em conta que nem tudo que está na internet pode ser verdade. Então por isso é importante tu buscar uma fonte local, um jornal com credibilidade que vá trazer a informação que você realmente sabe que é verdadeira. Aqui no jornal Alto Uruguai a gente produz conteúdos que são muito importantes para os estudantes. São materiais que abordam não só a nossa realidade local, mas também a realidade nacional. E falando nisso, o Enem desse ano, por exemplo, foi uma prova de que o aluno precisa buscar um veículo de comunicação, um meio de comunicação que traga um conteúdo com credibilidade, como é o caso do jornal Alto Uruguai. Os vestibulares, de modo geral, e o próprio Enem, eles não estão mais cobrando só aquele conteúdo que tem dentro da sala de aula. O estudante precisa aprender a interpretar e conhecer também a sua realidade. Só que a decoreba é algo que já não funciona mais. Então o estudante tem que estar ligado em tudo o que acontece ao seu redor. E é aí que entra o papel do jornal.